Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje estamos trazendo duas pedradas para vocês Milota Pisa e Miloto Chupa Cabra na voz de Dubbao, galera Espero que vocês gostem dessas duas pedras Tom com vinheta, as pedras vazaram, tem vazado muita pedra aí, galera E é nóis, se vazou, está aqui no canal, beleza? Fiquem em paz Estrela d'Alva, a luxuosa do Maranhão Estrela d'Alva, Estrela d'Alva, a luxuosa do Maranhão Luxuosa Estrela d'Alva, a original do Maranhão Estrela d'Alva, Estrela d'Alva, a luxuosa do Maranhão Instead of Pomp's and Prime, why not peace? Estrela d'Alva, Estrela d'Alva, a luxuosa do Maranhão Estrela d'Alva, Estrela d'Alva, a luxuosa do Maranhão Maranhão, Estrela d'Alva, Estrela d'Alva, a luxuosa do Maranhão Why not give a L-P-E-N to our brothers Luxuosa Estrela d'Alva, a luxuosa Estrela d'Alva A-a-a-a-original do Maranhão Why not feed our children While they are begging down on the street Instead of Pomp's and Prime, why not feed? Estrela d'Alva, Estrela d'Alva, Estrela d'Alva, Estrela d'Alva Instead of Pomp's and Prime, why not feed? Luxuosa Estrela d'Alva Luxuosa Estrela d'Alva A original do Maranhão Luxuosa Estrela d'Alva Comandando a sequência DJ Marlon Brown Comando, comando, DJ Marlon Brown No comando, DJ Marlon Brown Marlon Brown Comando, comando, DJ Marlon Brown Marlon Brown No comando, DJ Marlon Brown Marlon Brown Comandando, comando, DJ Marlon Brown Marlon Brown Comandando a sequência DJ Marlon Brown No comando, comando, DJ Marlon Brown Marlon Brown Marlon Brown Marlon Brown Comando, comando, DJ Marlon Brown Marlon Brau, Marlon Brau Comando, comando, DJ Marlon Brau Marlon Brau, Marlon Brau No comando, DJ Marlon Brau Marlon Brau Opa galera do canal, estamos de volta Espero que vocês tenham gostado dessas duas pedras Que realmente são lindas Infelizmente está com vinheta Mas vazou galera, dá para curtir Se inscreva no canal Deixe seu gostei Ative o sininho aí E é nóis galera Fique em casa, fique em paz, fique com Deus Até o próximo vídeo, falou